Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando a Uncharted. E achamos o paraquedas da menina Helena. Calma aí, eu nem sei pra onde eu tenho que ir mais, véi. A última vez aconteceu um puta tiroteio. E agora eu nem sei pra onde eu tenho que ir, mano. Será que eu tenho que ver? Eu tenho que ver aqui o paraquedas dela, será? Tem uma mochilinha dela aqui. Ai! É, eu tenho que ir pra cá mesmo. Ô, buceta! Porra! Vai, ela ali! Ih, tem gente aí, eu achei, mano. Como é que é, meu pinto? Ah, droga! Ah, tô aí! Tô aqui não! Deu certo demais. Calma aí, cara! Nossa! Um me errei. Um me errei. Um. Acabou. Dá. Fechado, véi. Beleza, não dá pra quebrar, então tá bom. Cadê o rapaziada? Nossa, não tô vendo ninguém, véi. Ele não tem chance. Pô, eu teria a chance se eu estivesse enxergando você, né? Foda. Pode tá quebrar isso aqui? Gente, eu não enxergo eles, na moral. Aqui embaixo. Beleza. Beleza, agora que eu enxergo o filho da puta, sai daqui e eu não consigo abrir a porta, né? Ah. Ah, tá. Eu acho que tinha bugado, então beleza. Ah, não fode, porra. Ah. Meu pau na tua nuca. Não, calma aí. Eu vou cheirar esse diabóvel aqui. Consigo pegar ele? Não consigo. Ah, não consigo sim. Não. Sim? Não, não consigo não. Não mais. Não. Caramba. Cadê o outro? Ah. 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 Caralho, velho. Mãe, me dá munição aqui, na moral. Porra. Quase morri, velho. Não tava enxergando o brother. Eu quase tomei no meu rabo aqui. Essa arma aqui é meio... Meio merda, viu? Calma vocês. Ah, enfim. Ai, foi mal. Ah, eu já tava indo pra cá mesmo, né? Que a menina tava aqui. Tem coisa que tem. Vou pegar, né? Que tá foda aqui os suplementos pra minha sobrevivência. Ai. Filha da puta. Ui. Sobe. Tô nada. Caralho. Ah. Mano, será que vai dar munição disso aqui ainda? Eu sinto falta da minha pistolinha. Eu vou ficar com ela. Talvez não dê munição mais disso. Será que eu consigo tacar pra lá? Foi. Deu certo. A menina ainda bem que eu sou muito inteligente. Graças a Deus. Eu pensei que não ia dar certo. Eu achava que eu tinha que tacar aqui dentro. Mas no final eu não precisei. O que você tem aí, seu merda? Mano, o foda dessa pistola é que ela só tem 40 balas e eu erro tudo. Esse lugar tá precisando de um encanador. O que é que tá na minha? Ô, véi. Pois é, né, menino? Vamos perguntar a mesma coisa. Aí que eu tomo um HS aí. Não morre, né? Não morre. Gente, calma. Eu não consigo ir me procurar assim. Velho! Mano, o cara não morre, véi. É o Iron Man. Beleza, o cara tomou um HS e não caiu. Não, menino, pra cá. Pelo amor de Deus. Bota a cara. Não, calma. Ah, foda-se. Nossa, eu só agachei todas as munições, véi. Dá a munição nessa pistola aqui, por favor, se não for... Se não for muito... Esqueci a palavra. Se não for muito incômodo o meu. Porra, acabou a munição da carro. Opa. Eu só pego essa arma aqui. Vou pegar mais. Será que acabou? Será que eu só consigo carregar 12 de munição? E agora, como eu subo aqui? Lugar merda, viu? Nossa, cheio de água ainda. Nossa Senhora! Eu pulei aqui sem querer e eu consegui subir. Beleza. Cara, talvez dê muita merda essa shotgun aqui. Mas... Opa! Eu preciso pular aqui? Nem for nem. Eu preciso pular daqui pra lá, né? Aí não. Aí também não, né? Olha a distância disso aqui. Tá, mas agora eu tô perdido a real. Se eu subir aqui, será? Se ele faz a boa aí... Para, para, porra. Para. Eu sou muito esperta. Talvez... Um pouco assim. Não, cheio. Não, vou subir. Não, isso aqui é água. Subi na água. Não, não dá, não. Por um momento eu pensava mesmo que dava. Eu consigo atirar aqui? Não consigo, né? Nossa Senhora, ele todo bugadinho. Subindo. Para onde eu tenho que ir? Vou para cá? Ah. Não consigo subir? Nossa! 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 Caralho! Não, não... Tá. Não consigo mexer na câmera, né? É foda. Não, não. É foda. Para mim. Eu não jogo... Eu não jogo... Jogo de console. Faz muito tempo, velho. A última vez que o Millennium Center fez jogado foi no PS2. Foi há muito tempo atrás. Eu vejo em 2014, 2015, por aí. Faz muito tempo, mano. Até eu me acostumar... Até eu me acostumar a jogar com o controle de novo. Uma semana, de boa. Não dá menos. Enfim, né? Venha, esgoto. Venha. 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 Aumente o nível do mar. Vamos ver isso aqui, né? Tem gente para tudo que é canto. Desvendando o passado. Meu Deus, Eliana. Cadê você? Cuidado, menina. Cadê tu? Você estava aqui ainda agorinha. Espera um pouco. Por que será que a torre é tão importante? Tem chave? Eita porra! Vai aparecer? Aparece. Cadê você? Ai, eu vou pegar isso aqui, né? Eu acho, né? Pega! Pega! Obrigada. Pega a munição. Calma. O que é isso? Que rápido. Pelo lugar, nem eu não. Ai, não. Aaaaah! O cara ali morreu? Eu não sei Mano, o cara não morre, véi Mano, como pode um ser humano aguentar tanto tiro assim? Eu não sei Um ser humano normal nunca aguentaria um tiro Um tiro não, né? 70 tiros no corpo Ah, o que é isso? Parece que ele foi Jesus Cristo Talvez nem Jesus Cristo aguentaria tanto assim Tanto assim não, né? Não aguentaria isso Vou dar uma explorada por aqui, deixa eu ver se tem uma missão, mano Não sei, gente, isso é foda Opa Mesmo símbolo Mas o que ele tem a ver com a torre? Ah Será que isso aqui é algum easter egg ou isso faz parte da missão? Tem alguma coisa nessa torre aqui? Eu não sei se isso faz parte da missão ou é, sei lá Algum tesouro do caralho assim Acho que eu não entrei aqui nessa torre, né? Ou entrei e eu só esqueci Ah Meu Deus Caralho Caralho, tá vazia Nem fudendo, mano Caralho Olha quanto eu furou alto assim, né? Consegui fazer parkour aqui Aqui? em algum lugar? Foda-se, eu vou fazer comigo. Tô perdendo o tempo. Ao invés eu só tinha que seguir em frente, né? Um periquito! Essa dublagem dele é muito diferente, né? Que porra! Menino? Pelo amor de Deus, velho. Agora me colocam com o time de repente assim. Pelo amor de Deus! É... Pegaries? Aí... Aí... Meu Deus! Nossa senhora! É uma escalada mortal, já já, velho. Realmente, se eu fazer a parte da missão mesmo, eu subiria aqui eventualmente. Não, pra cá. Yes! Calma, eu consigo ir pra caída? Não? Eu acho que se eu pular, eu vou morrer. Ai, caralho. Aí. Tá. Que medo da merda, mano. Medo de dar merda. Não! Ah, tá aí. Boa, agora vai aparecer 70 homens. Não, não. Calma. Morri. Não. Meu Deus. Será que eu tomo dano de queda? Eu morri pra... Oh, cara. Pra alguma coisa. É um bagulho branco. Da minha cabeça. Será que eu tô envelhecendo? Não. Será que eu tô envelhecendo? Não. Não, eu não posso envelhecer. Ah, beleza. Ok. E agora? Uma prisão. A prisão da pandamon... Pandamonha Guimba. Se deu munição, porque é da merda. Ah, óbvio. Olha... Olha esse campo ali. Se deu. Calma aí que o homem ali vai atirar. Gente, era pra atacar a palavra. Eu juro pra vocês, né? Oh! Caralho, mano. É foda, hein? Pula. Cara, não acerta a porra nenhuma, velho. 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 Morreu. Calma aí. Deixa eu pegar só um bagulho aqui. Rapidinho. Ok. Eu vou precisar disso. Mano, será que vai ficar surgindo gente Até Nossa, isso foi tão triste Beleza, o cara me acerta de trás da parede Será que vai? Ih, não foi, caiu Eu ainda mudei minha pistola Ah, tomou muito, meu otário Agora como eu subo lá Tô vendo ele Uma coisa aqui Uma espanhola de prata Foda-se Ele parou de achar, será? Parou, obrigada Parou nada, velho Bota a cara aí, porra Bota a cara aí, filha da puta Vai, bota a cara Bota Que buceta, viu Ele está com a granada ali Acho que ele se matou, mano Opa Ai, tem um bagulho aqui, mano Nossa senhora Eu acho que isso aqui Pode ir, pode ir Já bem Passa 70 horas Um lugar Eu ainda consegui matar o cara Da metralhadora Meu Deus Tem mais, porra Caralho, velho O Choroteu não para, mano Pelo lugar nenhum Mano, não morre Tem um bagulho aqui Do lado Não tinha? Não Tinha assim Só que Em outro lugar Não Não Não, vai Não aparece Puta, porra Tem mais Nossa, tem uma cacetada Uma cacetada Só tem um Beleza Aqui os caras lá de baixo Eles conseguem me acertar Mas eu não consigo acertar o cara De eu Tem mais? Não, acabou Tem um bagulho aqui Como que eu pego isso? Acho que a munição da minha pistola Ah não, é uma Me parece que Enfim, porra Mano, a Helena Cadê a Helena Aliás Mano, só estou aqui Porque eu estou procurando ela Puxa, eu perdi Eu perdi os loot ali de baixo Não são espanhóis Não são espanhóis São ingleses Uau Fletcher Fomos até a grande torre Espero que nos encontre lá Francis Drake Então você conseguiu Mas qual era o plano? Ele está ali Meu Deus, velho Os caras não Não cansa, velho Caraca, caiu duro que nem merda Caiu durinho Caiu durinho Mas gente Eu vou indo lá Aqui está bom E seja lá o que merda é essa Eu espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário aqui embaixo Que isso me ajuda muito mesmo A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau